O prazo para a retirada dos valores das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, termina na próxima segunda-feira. Até agora já foram pagos mais de 42,8 bilhões para 25,3 milhões de trabalhadores. Sim, ajudou muito para mim. E agora não posso mais porque foi ano passado que eu recebi, quando eu trabalhei 5 anos. E depois eu ajudei ela, um monte de coisa. Segundo a Caixa Econômica Federal, o montante pago até o dia 19 de julho equivale a 98,33% do total inicialmente disponível para saque, 43,6 bilhões. O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do FGTS representa 83,73% das 30,2 milhões de pessoas inicialmente beneficiadas pela medida. Agora, o saque está liberado para todos os trabalhadores que têm direito ao benefício, não importa a data de nascimento. Pode-se fazer o saque quem tem contrato encerrado a partir de 31 de dezembro de 2015. Os trabalhadores podem consultar o saldo a receber na página da Caixa. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800 726 2017.